Música Aqui no Engenhão, acompanhado do filhão Mataus, alô Zé Carlos, tá dando Flamengo pela canhota, cruzamento na área, lá vem na minha esquerda, olha o lançamento, arrascaeta, matou no peito, Pedro apontou, atirou, pegou mal, bola vai, então entrou, gol! Do Flamengo! É o Pedro, ele pegou mal, meio de canela, a bola matou o Gatita e foi no fundo do Barbante, aos oito, oito do primeiro tempo, agora no Engenhão, Flamengo! Um gol do Pedro, caniza número 21, zero! E o detalhe, Thiago? O detalhe, garotinho, foi um lindo passe do Arrascaeta, entre os zagueiros do Botafogo, falhou a zaga, falhou o canu, categoria máxima do Pedro, que matou no peito, perna esquerda, sem tanta força, mas do jeito, conseguiu deslocar o Gatito Fernandes. Pedro, camisa 21, Flamengo 1 a 0, placar Altesi. Luiz de cabeça, a bola alcançada, agaracascaeta, tocando no miolo, tenta buscar a jogada da Lázaro, passou na primeira, e Chico de bola pra Gabigol, corre atrás dele o Breno, ainda Gabigol, tomou do Breno, perdeu o equilíbrio, rolou, entregando, é na meia, Matheusinho, deu pra ver o Gabigol, vai marcar, atirou e entrou! Flamengo! Flamengo, Gabi, Gabi, Gabigol, o Matadelinha no contra-ataque, sensacional, aos 50, aos 50 de jogo, Gabigol marca o segundo, explode essa galera aqui na minha frente, aqui no Engenho, ai, já coração pra tanta emoção, agora no placar! Flamengo! 2! 4! 0! E o detalhe, Thiago! O detalhe, garotinho, é que o Gabigol apostou corrida com o Breno pela esquerda, foi desarmado, mas se recuperou no lance, aí tocou para o Lázaro, recebeu do companheiro já no interior da grande área, ele saiu da esquerda pra direita, chutou cruzado, sem chance para o Gatito fazer a defesa, Gabigol, sempre ele, camisa 9, Flamengo 2x0, placar extra IP! Vitinho roubou pelo time do Flamengo, atrasou o Paléo Pereira, ele bate de novo no capricho para o Bruno Henrique, até Vitinho, Vitinho empurrou na ponta direita para o Matheusinho, Matheusinho se manda, vai embora, tenta pela ponta direita, virou, empurrou de novo na ponta direita, olha o Bruno Henrique, virou o jogo, tentou, Vitinho no comando, ele empurra, rolando no capricho para Felipe Luiz, na ponta esquerda, até o Gabigol, Gabigol atrás, primeira bagação, voltou para Vitinho, devolveu para Gabigol, outra vez para Vitinho, Vitinho atrasar mais a bola, para Felipe Luiz prendendo bola, tenta tocar, rolou no capricho, a jogada é do Andréia Zandresa, até o Felipe Luiz, a Léo Pereira, toca a bola, a galera gosta, 2 a 0, a bola empurrada na ponta esquerda para Vitinho, o Flamengo é vice-líder do campeonato, o Carioco líder é o Fluminense, a bola na ponta esquerda, vem agora, olha o Vitinho, entrada na grande área, a Rascaeta virou para o Matheusinho, entrada na grande área, na minha direita, no comando, a Rascaeta clareou, apontou, atirou e entrou. Gol, 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 ah, a Rascaeta, aos 27, um tiro, um passo da meia direita, lá no meio da rua, surpreendeu o Cadito, a bola caiu a sua esquerda no cantinho, a Rascaeta arrasa no Engenhalão, terceiro do Vingão, galera, é demais, é demais, agora, Flamengo, 27 desse segundo tempo, o Vingão aumenta, agora no placar, Flamengo, 3, 0, e o detalhe coelho, depois tem que pegar um cronômetro para a gente saber por quanto tempo o Flamengo trocou passes até a finalização do Arrascaeta, domínio amplo, jogada chegou no ataque, voltou para a defesa, todo mundo participando, girando a bola, até que o Uruguaio recebe na meia direita, encara o Gatito Fernandes, bate forte no canto esquerdo, o goleiro pula, mas não alcança, é o terceiro do Flamengo, 3 a 0, garotinho. A auxiliar levantou antes, e aí os jogadores do Botafogo podem argumentar que pararam de correr porque ela já tinha levantado, então foi erro no procedimento. É o detalhe, olha o fogão de novo, cabeçada dele, Fabinho bateu na zaga e entrou. Gol! Botafogo! Gol do Botafogo! Léo Pereira contra, matando inteiramente o goleiro Hugo, aos 39 do segundo tempo. Léo Pereira contra, no cruzamento da direita, diminui para o Botafogo. Agora, Flamengo! Tem três! Botafogo! Um! É pênalti, não há a menor dúvida, não tem a menor dúvida, é só marcar, é só marcar, é nítido, braço do Pedro, abenço,